Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui mais dois casos apresentados E o primeiro caso é do Antônio Luiz Lima Conhecido como Carumbé Carumbé O Carumbé foi preso lá na cidade de Monção Por porte ilegal de arma de fogo A polícia militar fazendo rondas Acabou encontrando o Carumbé com essa arma de fogo E ele disse que encontrou a arma E a polícia acabou investigando Ele não tem passagens pela polícia Foi preso e disse que encontrou essa arma Realmente a arma a polícia concluiu que não era dele Ele acabou encontrando e pagou fiança no valor de R$ 370 E acabou sendo liberado O segundo caso, vindo lá da cidade de Monção É um caso mais complicado Deixa eu ver aqui O Diego Padia Lopes está aqui com a gente O Diego tem 20 anos, é Diego? 20 anos O Diego aqui já tem passagem pela polícia Por receptação de roubo Já tem uma passagem E o Diego é conhecido aí como o quê? Qual o apelido aí? Diego Monge Diego Monge É Diego Monge? Diego Monge Por que esse Monge? Rapaz, essa lombra que tu está tirando comigo é por causa que as guerras param em minha cabeça Aí meu irmão me apelidou assim e a galera começou a chamar Diego Monge Diego Monge é cheio de alegria aqui A polícia chegou A polícia chegou e encontrou o Diego Monge com 10 cabeças de crack Não foi isso, Diego? 10 cabeças de crack Como é que foi esse crack aí? Tu comprou esse crack para fumar? Rapaz, eu estava com 100 contos Estava a fim de amanhecer, cheirar, beber Sou usuário E aí a polícia chegou e achou essas 10 cabeças que eu já tinha comprado Estava na promoção lá que tu me falou Estava 5 por 10, era? 5 por 10 não, senhor É 5 por 20 Ah, 5 por 20 Gastou 40 contos logo de crack É, 40 contos de crack Para não estar toda hora Indo comprar Aí a polícia chegou, acabou com a festa, não deu para cheirar Não deu para beber, não deu para fazer nada Hoje eu estou na regional aqui Na regional É, de Santo Inês E agora, José? E agora é puxar o veneno, sem dar certo Gosta de fazer a cabeça sempre, compra na promoção, o crack, 5 por 20 De usar só na hora que eu estou bebendo mesmo Usa sempre? Não, só de vez em quando na hora que eu estou bebendo eu gosto de usar uma droga mesmo E aí a polícia chegou, tu tentou se livrar da droga? Não, tentei livrar, mas não deu certo, não é meu velho? Não colou? Não é Nicolás, o negócio que eu sou usuário mesmo Não era para vender não, né? Não Não era tráfico não? Não Muito bem Então o Diego, monge está aqui Ele disse que é monge porque raspar a cabeça dele uma vez, foi isso? E aí apelidaram ele de monge Ele assume que é usuário de drogas, foi preso com 10 cabeças de crack Então o Diego aqui é cheio de alegria, não é Diego? Com certeza, a gente não pode ficar triste na hora nenhuma A tristeza é só para trabalhar Tristeza é para trabalhar, Diego? É Trabalhar tu fica triste? Rapaz, quando o cara está numa lombra o cara capina uma roça alegre Agora quando o cara está sem lombra nenhuma na cabeça a gente fica meio triste Muito bem, está aqui Diego Monge, vindo da cidade de Monção 20 anos, né? Ele está aqui para se explicar com a justiça A ver